Colégio Truman, 1997 Assim que ele voltar a gente vaza Para outra escola Baneiro Senhoras e senhores, digam oi para Sam Winchester Oi Sam Classe, este é o nosso novo aluno Dean Winchester Dean, quer nos falar alguma coisa sobre você? No momento não, linda Pode sentar Quer nos falar alguma coisa sobre você? Não, nada Tudo bem, senta ali Uau! Isso é seu? Maneiro Dean, onde estão os seus livros? Não vou precisar, amor Não vou ficar aqui muito tempo mesmo Tudo bem, galera Vamos começar as redações Eu sou o Barry Eu quero que vocês escrevam três páginas sobre a sua experiência familiar mais memorável Só um lembrete Vale metade da nota final Então... Deixa ele em paz Shhh... Eu vou bater o recorde Olha só O que vocês escrevem... Eu disse para deixar ele em paz Como vocês escrevem E eu quero a realidade, tá bom? Quer trocar de lugar com ele? Nanico Eu quero a verdade Brutal Uma engraçada Mesmo que seja dolorosa É isso aí, pessoal Alguma pergunta? Tudo bem Pode começar E aí, Sammy Aquele é o seu irmão com a Amanda Hackley? Ele é maneiro É... Ele se acha E aí, Durão Estou te procurando Quer trocar de lugar com o Barry? Está fora daqui, Barry Eu vou chamar o professor Vai encarar? Eu não vou lutar com você Por que não? Maricas Vem? Não De pé De pé Anda, de pé Pra trás Chega Você é um frouxo, Winchester Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Melhor prestar atenção, cara Deixa ele em paz, Jake Você não aprende, né? Nanico Entra no ônibus, Barry Valeu Que tá Que é o seu? Que é o seu? É uma covarde Está com medo? Coitado Fica frio Eu vou pegar leve dessa vez O seu? Qual é o Winchester? Você não era durão? Vem, pirado Pirado E olha só Eita Caramba! Você não é durão. É só um pateta. Que pateta? Até o seu pateta? Que pateta? Dicki Bateta! Dicki Bateta! Jcky Bateta!